Oi, tudo bom? Eu sou Libna e se você chegou nesse vídeo querendo saber um pouquinho mais sobre o Lift Detox, se ele funciona, se ele é bom mesmo, assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar tudo sobre ele e tem um alerta muito importante pra te dar. Eu vou começar pelo alerta porque eu sei que tem gente que não assiste o vídeo até o final. Tá com pressa, quer adquirir logo, tá naquela ansiedade louca pra poder começar a emagrecer. O Lift Detox, ele só é vendido no site oficial, então pra evitar que você cumpre uma falsificação fuleira do Lift Detox, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo o site oficial, onde eu adquiri o meu e que fez toda a diferença pra mim, tá bom? Ele é um produto 100% natural, ele não tem contra-indicação, só não pode tomar, por exemplo, crianças, gestantes e quem tá amamentando o bebê de abaixo de 6 meses. Você vai tomar duas cápsulas por dia, uma meia hora antes do café e outra meia hora antes da janta. E foi assim que eu fiz o meu tratamento, eu tomei da forma correta, colocava o despertador certinho pra tomar na hora certa e dessa forma eu consegui tá perdendo 5kg em um único mês. Eu nunca tinha emagrecido assim de uma forma tão rápida, em um espaço tão curto de tempo. O peso que eu queria estar, que é o peso que eu tô agora, é o peso que o Lift Detox me ajudou a chegar nele. Como que o Lift Detox agiu no meu metabolismo? Eu senti muita diferença na hora de comer. Eu ia comer e eu já estava muito saciada, ele dá uma sensação de saciedade. Ele tira aquela compulsão alimentar, vontade de ficar beliscando, vontade de ficar comendo toda hora. O emagrecimento, tomando o Lift Detox da forma correta, o produto original, o emagrecimento ele é inevitável. Na composição do Lift Detox tem piscílio, guaraná, quitosana, vitamina E, cromo. É uma composição muito poderosa e esses componentes agindo juntos, trabalhando no seu metabolismo, você vai perdendo o quilo aí na faixa de 1kg por semana, pelo menos você consegue perder tomando ele da forma correta. Aí eu tomei o Lift Detox e as meninas começaram a me perguntar nas redes sociais como foi que eu estava emagrecendo, se era academia, o que eu estava fazendo, que eu estava emagrecendo rápido. A diferença, ela apareceu muito rápido. Aí eu resolvi aparecer aqui e gravar um vídeo contando melhor sobre a minha experiência, porque o Lift Detox ele é famoso. E aí aparece tanto gente falando bem, quanto gente que adquire a falsificação e aparece falando mal também, que não funcionou, que isso, que aquilo. Ah, claro, adquire uma falsificação, mas você pode ficar tranquila. Adquirindo no site oficial, você tem sim uma garantia, tá? Uma garantia incondicional de 30 dias. Você tomou o Lift Detox da forma correta e não viu resultados, você pode sim estar pedindo todo o seu dinheiro de volta. Foi assim que eu tomei o meu. Eu vi os resultados, confiei que aquilo iria acontecer pra mim também e aconteceu. Foi certeiro. Cada pote do Lift Detox vem com 60 cápsulas. Aí você toma duas por dia, uma meia hora antes do café, outra meia hora antes da janta. A garantia, como eu mencionei, é de 30 dias. A composição dele é muito poderosa. Não tem como você não emagrecer tomando um produto com tantas propriedades, né, que ajudam no emagrecimento. O meu chegou com uma semana. Eu comprei no finalzinho do mês, ali quando foi mais ou menos no dia 6, eu já estava com o meu produto em mão. Eu acho que eu esclareci aqui todas as dúvidas, né, mais comuns, que as meninas mais me perguntaram nas redes sociais. O que foi que eu tomei, como que funciona, isso eu sei que eu expliquei. Mas se tiver ficado alguma dúvida que eu tenha esquecido de falar aqui, pode deixar aí nos comentários que eu volto pra responder todo mundo, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado aqui com o meu depoimento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!